Oi, crocheteira! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Crochetando Amor. Seja muito bem-vinda ao canal da Ficha Fios. E hoje eu vou te ensinar o passo a passo completo dessa bag maravilhosa, que é o ponto baixo centrado alongado. Você vai ver que é super fácil de fazer. Essa bag, ela é bem grande, ela é bem estruturada, e você pode personalizá-la do jeito que quiser. Pode fazê-la do tamanho que quiser. Então, eu vou te ensinar a lógica do crochê aqui hoje. Pra fazer essa peça, eu utilizei aqui, ó, a minha base oval em couro. Mas, se você não quiser fazer a base oval em couro, você pode fazê-la em crochê. Caso você não saiba fazer a base em crochê, tem um tutorial que já tá disponibilizado aqui no nosso canal, que é da Bolsa Avelã. Nesse tutorial, eu ensino a fazer a base aqui em crochê. Então, você assiste a base lá, e depois você volta pra cá pra fazer a parede juntamente comigo. Agora, se você já tem a sua base em couro, vamos crochetar, porque eu já estou ansiosa pra te ensinar essa peça maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado já. Se você já gostou, já deixa aqui o seu like, já se inscreva no nosso canal, já deixa o seu comentário. Isso é muito importante pra que eu traga cada vez mais conteúdos pra você. Então, bora crochetar! Então, vamos lá! Esses são os materiais necessários pra gente produzir a nossa bag aqui hoje. Mas, você pode utilizar os materiais e os acessórios que você tiver aí. Vou utilizar uma agulha da Círculo Número 6 e uma agulha Número 7. Uma tesoura, uma base oval de couro. Se você não tiver a base oval, você pode estar adquirindo na Arena Metais, ou então, pode estar fazendo a base em crochê mesmo. Duas argolas articuladas e alça. Eu gosto de utilizar sempre um metro de alça. Esses acessórios aqui é da Arena Metais, o link tá na descrição. E vou utilizar também o meu fio Fischer Extra Premium Maravilhoso. Esse é o de 25 milímetros, na cor fúcsia. Mas, eu já fiz aqui uma peça, já tá semi-pronta, eu vou finalizar ela aqui com você, só falta fazer o acabamento. E pra fazer essa peça maravilhosa, eu utilizei aqui, ó, o fio da Fischer na cor pink. Então, assim, você vai conseguir produzir essa peça tranquilamente na cor que você quiser, e eu tenho certeza que vai ficar muito linda. Vou abrir aqui o meu fio juntamente com você. É um fio bem macio, bem gostoso de projetar. Vou deixar aqui os meus acessórios de lado. Lembrando que, pra adquirir esses acessórios, né, está aqui na descrição do vídeo. E o fio também, pra você adquirir o fio Fischer, tá aqui na descrição do vídeo. Já aproveita, já deixa o seu like, já se inscreva aqui no nosso canal, já deixa o seu comentário. Me conta se você gostou desses acessórios, se você já trabalhou com a arena mentais, se você já trabalhou com o fio Fischer. Eu gosto muito de saber tudo isso, pra eu sempre tá melhorando, trazendo materiais de qualidade aqui pra você. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, a minha base, vou usar a minha base oval. Eu gosto de começar mais aqui no cantinho, mas você pode começar por onde quiser. Pra fazer a primeira carreira e a segunda, nós vamos utilizar a agulha número seis. Por quê? O buraquinho aqui, ó, pra eu ficar introduzindo uma agulha muito grande, até dá, tá vendo? Só que eu tenho medo de rasgar, então, eu gosto de utilizar uma agulha menor. Então, eu vou introduzir a agulha aqui dentro do meu furinho, qualquer lugar que você quiser. Vou deixar um pedaço de fio pra gente já fazer o acabamento. Deixa um pedaço de fio, laço o fio que vem do rolo. Ó. Fio, tá aqui atrás. E nós vamos fazer correntinhas ou pontos baixíssimos, como você preferir chamar. Então, vem aqui, ó, introduz a agulha no pontinho da frente, laço o fio que vem do rolo, mas você segura aqui a pontinha do fio pra ele não soltar. Laço o fio e passa aqui por dentro. Não precisa apertar, tá? Introduz um buraquinho da frente, laço o fio que vem do rolo, traz pra frente, essa alcinha passa por dentro dessa. Aqui, na lateral, eu vou fazer dois pontos. Então, aqui, ó, eu vou introduzir, laço atrás pra frente. Só que esses dois pontos, eles serão feitos apenas na próxima carreira. Então, você não precisa preocupar com eles agora. Você pode fazer um ponto pra cada pontinho de base normalmente. Porque eu sei que vocês vão me perguntar se é preciso ou não fazer aumentos. Então, eu faço os aumentos aqui nas laterais, né? Mas, é, apenas na próxima carreira. Então, aqui, ó, tome cuidado pra você não apertar muito, porque nós estamos trabalhando com uma agulha menor do que nós vamos trabalhar toda a nossa bag. Então, não precisa apertar muito. Tá vendo? A minha agulha tá bem soltinha aqui dentro da minha argolinha. E eu tô fazendo com bastante calma. Então, você vai fazendo, ó, um ponto pra cada pontinho de base aqui, até chegar aqui no final. Eu vou fazer o meu e já volto pra mostrar pra você o próximo passo. Já fiz aqui todos os meus pontos da carreira. Agora, no último furinho aqui, eu vou introduzir a agulha normalmente. Só que, ó, ao invés de puxar o fio que vem do rolo, eu vou puxar o fio que eu deixei aqui a pontinha. Então, ele vai me ajudar a fazer o acabamento aqui da minha carreira. Então, ó, introduz a agulha aqui no furinho da frente normalmente, laça a pontinha do fio, tá? E não o fio que vem do rolo. Então, laça aqui, ó, e passa por dentro, normalmente. Ó. Agora, puxa aqui que não vai desmanchar o seu trabalho. E nós vamos fazer o acabamento invisível, o fechamento invisível. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho. Introduz a agulha, ó, debaixo dele. Laça o fio. Leva lá pra trás. Em seguida, você vai introduzir a agulha de baixo para cima, de forma que a agulha saia aqui exatamente onde o meu fio tá saindo. Então, ó, de baixo para cima, bem certinho. Laça o fio, leva ele aqui pra trás. Pronto. Já fiz aqui a preparação da minha base. Então, nós já vamos começar a subir aqui uma carreira de pontos baixos. E eu vou continuar utilizando a minha agulha número seis, porque eu vou introduzir a agulha aqui, ó, no centro do ponto. Então, pra ficar mais fácil, eu vou utilizar a agulha número seis. Vou deixar essa pontinha de fio aqui de lado, porque eu vou crochetar por cima dela e já vou fazer o acabamento. Então, ó, introduz a agulha aqui, tá vendo? Onde ficou o espaço e onde tá saindo o fio, você vai introduzir a agulha aqui no centro do ponto. Laça o fio que vem do rolo, traz pra frente. Dei altura, agulha bem retinha, laça e fecha. Observa que vai ficar aqui, ó, só uma alcinha para baixo. Então, introduz aqui, ó, no centro do ponto, ó, de forma que saia lá atrás, bem certinho. Já passa o fio aqui, que a gente vai crochetar por cima dele pra fazer o acabamento. Laça o fio, traz pra frente, dei altura, agulha bem retinha. Laça e fecha. Introduz no centro do ponto. E você vai fazendo aqui, ó, um ponto baixo para cada. Cuidado pra você não apertar, porque se você apertar muito, a sua base vai começar a embocar. Então, isso não é legal. Então, deixa os pontos mais soltinhos, mas também não muito solto. Então, observe a tensão do seu ponto. Tô chegando aqui na curvinha, não tem lugar certo ou errado, você pode fazer como você preferir. Aqui, ó, eu vou chegando aqui na minha base oval, né, aqui na curvinha, eu vou fazer dois pontos. Então, ó, laça, traz pra frente e fecha. Se você vê que não tem necessidade, não precisa fazer. Então, ó, introduz aqui dois pontos. No meu pontinho da frente, eu vou fazer apenas um ponto sozinho. Eu vou fazer um aumento só nas quininhas aqui, tá? Ó, tô chegando aqui novamente na minha outra lateral, tá vendo? E vou mais ou menos seguir aqui retinho. Então, aqui eu vou fazer mais dois pontos. Eu gosto de fazer dois pontos aqui, porque a base, ela não vai criar buracos. Se eu não faço dois pontos aqui, crio um buraco muito grande. Mas aí, vejo o que é que fica melhor aí pra você. Ó, e você vai continuar fazendo aqui, ó, um ponto pra cada normalmente. Aqui onde tá reto, não tem segredo. Então, você vai introduzir a agulha, ó. Deixa eu introduzir aqui, ó. Certo? Laça o fio, traz pra frente, deu a altura bem retinha. Laça e fecha, fazendo ponto baixo. Então, chegando aqui, ó, eu vou fazer mais dois aumentos, três pontos sozinhos e mais um aumento. Desculpa, não é dois aumentos. É um ponto que vai ser o aumento com dois pontos no meu ponto, né? Um, dois, três pontos sozinhos e aqui um aumento com dois pontinhos. E aqui eu venho fazendo normalmente. Não tem lugar certo e nem errado. Aqui eu vou fazer mais ou menos aqui e aqui. A única coisa que eu vou fazer certinho é que eu preciso colocar três pontos aqui, igual eu coloquei do outro lado aqui. Três pontos entre um aumento e outro. Então, vou fazer toda a minha carreira. Chegando aqui no final, eu volto pra mostrar o próximo passo. Aqui no meu trabalho, eu já cheguei no final e vou fazer a finalização com você. Mas, eu quero deixar um alerta aqui pra você não errar. Se você estiver fazendo essa peça com uma base de couro, como eu estou fazendo, essa carreira que nós fizemos aqui, ela já vai ser a nossa primeira carreira da parede, tá? Então, a gente vai trabalhar a próxima carreira e vai voltar trabalhando aqui no pé do meu ponto baixo. Certo? Então, se você estiver fazendo como eu, essa aqui já é a sua primeira carreira. Se você estiver fazendo uma base de crochê, você vai fazer a base normalmente, com quantos pontos você quiser. Essa peça não tem nenhum segredo. Então, independente da quantidade de pontos que der aí na sua base, vai dar certinho esse ponto. Outra coisa, você vai fazer a sua base normalmente. Finalizou a base, você vai começar a subir a estrutura, né? A parede da sua bolsa. A primeira carreira tem que ser sempre de pontos baixos sozinhos, certo? Aqui, no meu caso, eu vou utilizar essa carreira pra subir. Mas, na sua peça aí, na sua base de crochê, você faz a base normalmente e começa a subir a parede. Primeira carreira de pontos baixos sozinhos. Então, deu pra entender, né? Não quero que fique nenhuma dúvida. Qualquer dúvida também, já deixa aqui nos comentários que eu vou ir tirando a dúvida de vocês. Mas, você vai ver que é bem tranquilo de fazer esse ponto. Então, vamos lá. Aqui, ó. E você também vai entender o porquê que eu tô te falando que você, se você fizer uma base de crochê, a primeira carreira tem que ser em pontos baixos sozinhos. Você vai entender aqui também. Então, ó. Vou fazer aqui o meu último ponto normalmente. E já vou pro fechamento da minha base, tá? Da minha peça. Lembrando que o fechamento vai ser sempre do mesmo jeito. Se você tá fazendo uma base de couro como eu estou fazendo aqui, observe que a minha base, ela tá bem retinha. Se ela tiver torcida, ou se ela tiver emborcando, é porque você colocou muito ponto aqui na base. Ou então, é porque você apertou muitos pontos. Então, tenha cuidado e atenção quanto a isso. Faça do jeitinho que eu te ensinei aqui, que você vai conseguir tranquilamente. Pra fazer o fechamento, ó. Primeira correntinha da horizontal, introduz a agulha entre os pontos, laça o fio e leva lá pra trás. Em seguida, você vai introduzir a agulha aqui, ó, no centro do primeiro ponto, pra fazer um ponto baixo centrado. Então, é o fechamento que vocês já estão acostumadas a verem eu fazendo aqui nos vídeos. Introduz no centro do ponto, ó, perninha da direita, perninha da esquerda, barriguinha em cima, no centro do ponto. Laça o fio, traz pra frente. Não fecha com a agulha número seis, fecha sempre com a agulha de trabalho, tá? Ó, pega aqui a argolinha da frente e a argolinha de trás. Ajusta o fio, porque tem que ficar bem retinho. Laça e fecha. Esse ponto, você vai trabalhar assim, da seguinte forma. Nessa segunda carreira. Você vai fazer um pontinho, vai voltar fazendo um ponto baixo centrado aqui, ó, no pé do ponto da carreira anterior. E aí, nós vamos pular um ponto e vamos repetir o mesmo processo. Se você não pula um ponto, a sua peça vai ficar toda emburcada, porque vai ter mais pontos na parede do que a sua base suporta. Então, eu fiz aqui, ó, o meu primeiro ponto baixo centrado. Eu vou vir aqui, ó, no pé do meu ponto baixo da carreira anterior. Só que, como eu tô trabalhando com base de couro, eu vou voltar utilizando a minha agulha número seis. Pra eu não ficar forçando e não acabar rasgando o meu buraquinho. Então, ó, introduz aqui no pé do ponto, tá vendo? Bem retinho. Introduz aqui no pé do ponto, saiu lá atrás. Laço o fio, traz pra frente, joga aqui pra diagonal. Aqui, no meu caso, pro meu lado esquerdo. Não fecha com a agulha número seis. Agulha número seis, ela vai ser só pra nos auxiliar, pra não furar aqui a nossa base, não rasgar a nossa base. Venho aqui, ó, com a agulha normalmente, observe que a minha agulha tá bem retinha, laça e fecha, certo? Pula aqui um ponto, vem no pontinho da frente. No pontinho da frente, você vai introduzir a agulha no centro do ponto, ó, fazendo um ponto baixo centrado. Laço o fio, traz pra frente. Dei altura, agulha bem retinha, laça e fecha. Vem com a agulha número seis, se você estiver trabalhando com uma base de couro. Se você não estiver trabalhando com a base de couro, não tem problema nenhum você fazer com a agulha de trabalho. É até mais fácil, inclusive. Vem aqui, ó, no pé do ponto. Introduz a agulha, laça o fio, traz pra frente, joga pra diagonal. Vem com a agulha de trabalho. Laça e fecha. Pula um ponto, vem no pontinho da frente. Lembrando que, a partir da segunda carreira, você não faz mais aumentos. Então, vai ser um ponto pra cada pontinho de base. Os aumentos aqui é só na base. Pula um ponto, vem no da frente. Introduz a agulha no centro do ponto. Laça o fio, traz pra frente, dei altura. Ah, um detalhe. Tá vendo que quando eu puxei o meu fio, ele veio aqui com essa voltinha pra cima. Eu sou muito detalhista e eu olho, eu acredito, né? Eu vejo que essa peça, se você não tiver atenção aos detalhes, ela fica marcada. Então, o que que eu gosto de fazer? Sempre, ó, introduzir a agulha, eu vou deixar... Tá vendo que o fio, ele tem aqui a junção dele, ó. Eu vou deixar essa junção para cima. Por quê? Quando eu deixo ele aqui para cima, eu laço e puxo pra frente, ele vem do lado certo. E aí, a minha peça vai ficar mais bonita, tá? Laço o fio e fecho normalmente. Fazendo um ponto baixo centrado. Vem com a outra agulha aqui, ó, no pé do meu ponto. Introduz, traz pra frente. Opa, aqui escorregou. Introduz, traz pra frente, ó. Sempre ajustando, tá vendo? Esse detalhe vai fazer muita diferença na sua peça. Então, tenha atenção quanto a isso. Joga aqui pra diagonal. Vem com a outra agulha e fecha. Nunca fecha com a agulha menor, tá? Senão, vai dar errado aí. Pula aqui um ponto, vem no da frente. Faz um ponto baixo centrado normalmente. No pé do ponto baixo centrado, você vai introduzir a agulha pra fazer o da diagonal. Não é no pé desse ponto que você acabou de fazer. É no pé do ponto da carreira anterior. Então, introduz aqui, ó. Laça o fio, traz pra frente, joga pra diagonal. Essa primeira carreira aqui, no meu caso, ela é um pouquinho mais chata de fazer. Mas, é por conta da base que eu tenho medo de rasgar. Então, ó. Vem com a outra, vem aqui no pé do ponto baixo e joga aqui pra diagonal. Por que que a gente pula um ponto? Porque esse ponto da diagonal que nós estamos fazendo, ele já vai tá representando esse pontinho que nós pulamos aqui. Então, ó. Pula um, vem no outro. Então, cuidado pra você não fazer pontos aí sem pular. Senão, vai começar a emburcar a sua peça. Joga pra diagonal. Opa, quase que eu fechei. Laça e fecha. Pula um ponto, vem no da frente. Vem com a agulha no pé do ponto. Ó, tá vendo? Aí, eu retiro, viro e puxo aqui bem certinho. Eu sou muito perfeccionista aí. Ó, fico conferindo sempre. Aqui ainda não ficou legal. Então, assim, é melhor você fazer com calma, é melhor você consertar o que te incomoda na hora, do que quando você chegar no final da sua peça, ter alguma coisa que você não gostou e você querer desmanchar tudo. Então, viu que errou, viu que aconteceu alguma coisa, já conserta ali na hora. Pula o ponto, vem no da frente. Então, deu pra entender essa lógica, né? Você vai fazendo um ponto centrado normalmente, pulando um pontinho, e vem aqui no pé do ponto, ó. Sem ser no pé do ponto que você acabou de fazer. No pé do ponto aqui embaixo. Joga pra diagonal. Ó, joga aqui no diagonal. Em seguida, em seguida, você vem com a agulha de trabalho, laça e fecha. Então, acredito que tenha dado pra entender aí bem direitinho. E aí, aqui, ó, quando eu dobro, já começa aqui, ó, a subir a parede da minha bolsa. E olha que lindo que fica o detalhe desse ponto. Você vai conseguir ver melhor de acordo com o que você for fazendo as carreiras. Então, você vai fazendo aí, seguindo essa lógica. Pula um pontinho, vem no da frente. Faz um ponto baixo, centrado, e depois faz um ponto baixo aqui no pé do ponto, jogando ele pra diagonal. Vou fazer aqui toda a minha carreira e volto pra fazer o fechamento juntamente com você. Aproveitando pra pedir pra você deixar aqui o seu like, pra você se inscrever aqui no nosso canal. E pra você deixar o seu comentário, me conta o que é que você tá achando dessa peça. Se você tá tendo alguma dificuldade, se você tá tirando de letra, me conta aqui nos comentários. Gosto muito de ver o comentário de vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira e deu certinho, ó. Fiz aqui o meu último ponto, pula um, e esse aqui já é o primeiro. Então, tem que pular sempre um pontinho aqui entre o primeiro e o último ponto, tá? Se não der certo, é porque talvez você tenha errado algum ponto. Ou pulou dois pontos, ou não pulou o ponto e já fez o conjunto de pontos. Então, tem que desmanchar e refazer. Combinado? Então, vamos lá, que nós vamos fazer sempre o fechamento do mesmo jeito, independente da quantidade de carreiras que você fizer. Aqui, ó, eu tenho os dois pontos. O meu ponto baixo centrado e o meu ponto baixo centrado alongado. Vou introduzir a agulha aqui, ó, na primeira correntinha da horizontal, entre os pontos, ó. Entre o meu primeiro ponto baixo centrado e o meu alongado. Pegando apenas a cabeça do ponto aqui, que é a correntinha da horizontal. Laça a argolinha e leva lá pra trás. Lembrando que o fechamento vai ser sempre do mesmo jeito. No primeiro ponto aqui, que é o ponto baixo centrado normal, eu vou introduzir a agulha, ó. Introduz a agulha corretamente e ele tem que sair aqui no centro do ponto. Então, observa aí, ó. Certinho, saiu aqui no centro do ponto. Tá vendo? Perninha da direita, perninha da esquerda e a barriguinha. Ajusta o fio que vem do rolo pra ficar bem justinho aqui, ó, e o nosso fechamento ficar sempre bem bonito. Laça o fio, traz aqui pra frente. Fiquei com uma argolinha na frente e a outra argolinha aqui atrás. Então, coloca as duas aqui na agulha, ó. Agulha bem retinha, laça o fio e fecha pra fazer aqui o ponto baixo centrado, fechamento da nossa carrinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, sempre no pontinho centrado da carreira anterior. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto. Eu não vou fazer o ponto da diagonal aqui. Eu vou fazer aqui, ó, no ponto de baixo. Tá vendo? Então, vai ser aqui nesse pontinho. Então, introduz a agulha aqui, ó, no pé do ponto. Não é no centro do ponto, é no pé do ponto aqui, ó. Na hora que termina o Vzinho, você introduz a agulha. Introduz a agulha, ó. Laça o fio, traz pra frente. Joga aqui pra diagonal. Laça e fecha. Agora, você vai pular esse da diagonal, que é o pontinho que nós estávamos pulando aqui na carreira anterior. E você vai trabalhar sempre o ponto baixo centrado pequeno e nunca o alongado. Então, esse pontinho que nós já vamos pular já é o alongado aqui. Então, ó, vem aqui no ponto baixo centrado pequeno. No centro do ponto. Faz um ponto baixo centrado normalmente. Agora, vem aqui, ó, no pé do ponto baixo da carreira anterior, tá vendo? No ponto que eu introduzi. Vem aqui no pé do ponto. Introduz a agulha. Laça o fio, traz pra frente, joga pra diagonal. Laça e fecha. Tá vendo que aqui agora, eu não vou precisar mais trocar minha agulha, porque eu já vou trabalhar aqui normalmente no meu ponto. Eu não vou nem encostar na minha base. Então, ó, vem aqui no ponto baixo centrado normal. Introduz no centro do ponto. Faz ele centrado. Introduziu errado, retira a agulha e conserta na hora. Então, sempre confere. Ó, ponto bem certinho, laça e fecha. No pé do meu ponto, introduz a agulha, laça e joga aqui pra diagonal. Pula o pontinho da diagonal, vem no pontinho pequeno normal. Então, não tem erro. A partir de agora, fica bem fácil de visualizar onde você vai introduzir a agulha. Porque vai ser sempre no ponto baixo centrado pequeno e no pé do ponto baixo centrado pequeno. Então, não tem erro. Ó, pula aqui o da diagonal, vem no pequeno. Introduz aqui no centro do ponto. Ó, introduziu errado, retira. E já introduz corretamente aqui, ó. Pra não ter erro. Ó, certinho. Traz pra frente, dê altura, laça e fecha. No pé do ponto da carreira anterior, introduz a agulha e faz aqui o da diagonal. E aí, você vai ver que vai criar o detalhe aqui, ó. Bem bonito. Eu vou fazer aqui toda a minha carreira, seguindo essa lógica. Chegando aqui no final, eu volto pra fazer o fechamento novamente com você. Já estou chegando aqui no final da minha carreira. E é muito importante que você venha ajeitando os pontos pra que eles fiquem bem acomodados aqui. Eu gosto de mostrar o restinho do fio pra você ter noção do tamanho da peça que você vai conseguir fazer aí. Então, se você fizer uma peça do tamanho dessa que eu fiz aqui, utilizando a base em couro, um rolo é o suficiente. A não ser que você queira fazer uma alça. Aqui dá pra fazer uma alça pequena, tá? Agora, se você for fazer a base de crochê e a estrutura, né? Que é a parede da nossa bolsa. Um rolo não vai ser suficiente. Você vai gastar aí, mais ou menos, um rolo e meio, ou menos de um rolo e meio. Mas, né? Vai precisar de dois rolos da mesma cor. E eu vou passar aqui pra você a medida, ó. De altura, ela ficou com 17 centímetros. E de largura, 23 centímetros, tá? Essa base em couro, eu esqueci de mostrar pra você a medida no início. Mas, ela tem aproximadamente 16 centímetros, que foi o pedido que eu fiz. Então, essa bolsa, ela fica bem grande. Dá pra você colocar o que você quiser aqui dentro. E ainda vai sobrar espaço. Por exemplo, aqui a capinha do meu telefone, ó. Então, dá pra colocar chave, dá pra colocar carteira. Enfim, o que você quiser. Eu espero muito que você tenha gostado dessa bag. Se você gostou, deixe aqui o seu like. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu comentário. Isso é muito importante pra que eu continue trazendo conteúdos aqui pra você. Conteúdo de qualidade em crochê. E se você quiser participar da nossa comunidade Crochetando Amor, o link tá aqui na descrição. Você será muito bem-vinda. Se você não sabe fazer crochê, ou se você já sabe fazer crochê, você vai aprender muito, eu tenho certeza. Pra adquirir os materiais, o link também tá aqui na descrição, como eu já disse. Tanto da Arena Metais, como da Fischer Fios. E essa foi a nossa peça de hoje. Então, deixe aqui o seu comentário. Um beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.